Um episódio que acabou sendo muito marcante, não de forma positiva para o Tricolor, e que você participou, mas participou do outro lado. Em 2019, quando o Grêmio acaba sofrendo aquela goleada na Libertadores, você estava trabalhando no Flamengo, você estava ali naquele grupo da diretoria do Flamengo, e eu queria te fazer uma pergunta que acho que é uma curiosidade que muito torcedor gremista tem, e isso acabou gerando até muita rusga do torcedor com o Renato. O Renato, naquela época, falou muito, muita gente assumiu ali que o Renato falou demais, que provocou demais o Flamengo, o Jorge Jesus, e não tinha uma reação do outro lado. O Jesus falava menos do que o Renato. Queria o seu relato de bastidor ali do Flamengo, de como vocês no Flamengo, e como o Jorge recebia. Nós sabíamos o potencial da equipe que nós montamos. Esse é o outro exemplo que eu posso dar para vocês. Nós fizemos ali oito contratações no Flamengo. Fizemos quatro contratações na primeira janela de janeiro, e fizemos quatro contratações na janela de junho. Mas já existia um trabalho. Por que que acontece? Eu trabalhei no Flamengo 13 e 14. Depois veio o Rodrigo Caetano, trabalhou 15, 16, 17, e uma parte de 18. Então existia uma estrutura, existia. O Flamengo já tinha chego em duas competições. Já tinha ido a final de Copa do Brasil, perdeu nas penalidades máximas para o Cruzeiro em Belo Horizonte. Já tinha disputado uma final de Sul-Americana, tinha perdido, tinha empatado. Eu não sei se perdeu ou empatou com o Independiente, que ele perdeu o primeiro jogo 2x1 e empatou 1x1 no Maracanã. Então perdeu, mas perdeu a Libertadores. Tinha sido por duas vezes vice-campeão brasileiro e uma terceiro colocado no brasileiro nesse período. Evidente que o torcedor estava angustiado, porque tinha aquela coisa do cheirinho, tinha aquela coisa dos adversários, aquela flauta do torcedor, que é uma coisa normal do futebol. Isso aí é a grandeza do futebol, faz a força do futebol. Essa rivalidade das torcidas, essa brincadeira sadia, não as coisas de agressões, não as coisas de invasão de campo, isso aí não soma nada para o futebol. Então nós trouxemos na primeira janela o Bruno Henrique, o Gabigol emprestado, lá da Itália. Contratamos o Rodrigo Uca e o Arrascaeta. E na segunda janela veio o Rafinha, Rafinha e Felipe Luiz, dois laterais, que nós tínhamos carência na lateral, nós sabíamos que tínhamos. O Gerson e o Pablo Mari, que foi uma indicação do João de Deus, que era o auxiliar do míster, Jorge Jesus, que conhecia o atleta. E nós trouxemos ele da Espanha. Então essas oito peças, as quatro primeiras se encaixaram na equipe e os outros também se encaixaram na equipe. E a equipe deu uma liga, já tinha Diego Alves, já tinha Diego Ribas, já tinha Everton Ribeiro, já tinha o Ilharão. Então já tinha um time, tinha uns meninos da base, o Flamengo produz muitos jogadores jovens da base, já existia isso. Com a chegada desses jogadores mais experientes e com a chegada do Jorge Jesus, que teve um ano mágico no Flamengo, vamos ser honestos, encaixou tudo. Encaixou a comissão técnica, encaixou os jogadores. E, com todo o respeito, os confrontos entre Grêmio e Flamengo foi de supramacia vocês, são torcedores do Grêmio, vocês que estavam no estádio aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre nós tivemos, na época, três gols anulados, três. Três gols. Nossa, o primeiro jogo já era para ter sido 5x0. É, no primeiro tempo do primeiro jogo, o Grêmio não achou nunca o Flamengo, não achou os jogadores, foi um banho tático, foi um banho tático, tático do treinador do Flamengo. O treinador do Flamengo se preparou para o jogo. Na manhã do jogo ainda treinamos lá em... Ele treinava às 11 da manhã, ele preparou a equipe taticamente ainda lá em Viamão, levou os jogadores para o campo, como ele fazia sempre, treinava bola parada, defensiva, ofensiva. Quando o jogo era à noite, como o caso foi aquele, na noite. E preparou a equipe e disse como é que ele queria que a equipe jogasse. E a equipe jogou como ele queria. Então, a supremacia ficou evidente. E lá no Maracanã, os gols que aqui não aconteceram, lá aconteceu. Entendeu? O Grêmio entrou torto no jogo. Entendeu? Com três zagueiros ali, sem lateral direito. E o Flamengo soube explorar as falhas do Grêmio, as falhas coletivas do Grêmio. Mas em nenhum momento houve declarações, houve deboche. Nada. Porque sempre tem que ter respeito. A instituição, os atletas, a torcida. Aquilo foi um momento em que deu tudo certo para o Flamengo, mas também pela capacidade dos profissionais que estavam no Flamengo. Mas que sempre, apesar do jogo estar naquele resultado elástico, nunca menosprezaram, sempre respeitaram os atletas do Grêmio dentro de campo. E aí E aí